Reduzir o uso de eletricidade com equipamentos mais eficientes e com hábitos mais conscientes por parte dos consumidores. Esse é o objetivo do programa de eficiência energética. Em sete anos, mais de 4 bilhões de reais foram investidos em ações de combate ao desperdício de energia. As concessionárias de energia do país devem, por lei, investir pelo menos 0,5% dos lucros em ações de combate ao desperdício de energia elétrica. Como a troca de lâmpadas que consomem mais energia pelas que consomem menos, a substituição de eletrodomésticos velhos por mais modernos e também com iniciativas de conscientização dos consumidores para que adotem hábitos que diminuam o uso da eletricidade. Algumas distribuidoras de energia fazem opção de investir parte dos lucros na troca de geladeiras velhas por novas em regiões de baixa renda. A família da dona Carla, por exemplo, foi beneficiada por uma ação da Companhia de Energia Local. A geladeira antiga dela, que tinha mais de 10 anos de uso, foi substituída por essa daqui. Mais nova e mais econômica. A geladeira que eu tinha era muito antiga, gastava demais, então foi bom a troca da geladeira para mim, porque me ajudou muito a economizar minha conta de energia. Mas não é só. Hoje a Carla adota outras práticas para economizar energia. Eu falo para os meus filhos, toda hora que saem, apagarem as luzes, entendeu? Não ficar abrindo a geladeira toda hora, porque eu sei que gasta, chuveiro também. Então, assim, de tudo a gente tenta um pouco para poder melhorar, né? Claro. De 2008 a 2014, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, registrou mais de 1.400 projetos de eficiência energética apresentados pelas concessionárias, com investimentos de 4 bilhões de reais, sendo 342 milhões só no ano passado. Ao longo dos últimos sete anos, foram trocadas mais de 1 milhão e 100 mil geladeiras e cerca de 29 milhões e 200 mil lâmpadas incandescentes por fluorescentes, que são mais econômicas. Segundo a ANEEL, essas ações geram por ano uma economia de energia importante, equivalente ao consumo de 2 milhões e 100 mil casas. Economia de energia da ordem de 3.600 gigawatts hora por ano, que isso é cumulativo, e também uma demanda evitada, aquela potência que se evita instalar para atender demanda no horário de ponta, da ordem de 1.200 megawatts, que é algo importante, é um empreendimento, por exemplo, de grande porte, que se evita que seja instalado com essas ações.